. Vai levantar na área, tá buscando o jogo Hernandes chegou Lebeu no fundo, o Ilha vai com ele, o cruzamento, entra pra trás Lourense Gol Vem colocado, vai recebendo o Lourense Tem espaço pra progredir Tenta, finta, na grande área Finta, bateu, cruzado É muito cedo ainda, a gente tá começando a oitava rodada hoje Falta em 30 rodadas Olha a bola, bateu no canto Sobrou, afasta o Diego Rosa Na tentativa do Lourense E olha o seu Ribeiro, cabinei de mesa Ela batida, gol Na grande área Por isso ele joga com o Lourense Tenta a jogada individual A meia lua acontece, ele conseguiu Mas veio a recuperação na sequência É o mesmo, a torcida não Não quer saber Lourense, avança Lado esquerdo, cruzamento, boa bola Se liga, hein Estamos com 48, tem mais 2 minutos de jogo Puxa o fone que vem com a gente Figueirense com a faca entre... Traz, Eder Ciola Lourense Passou o Eder Será que pega? Pegou A inversão na esquerda pra Lourense Bruno Colasso passou Lourense prendeu De fora Bateu No travessão Rodrigo Sonza Tentou jogar de novo no corredor Perdeu essa bola Deu de graça pro Lourense Que vai puxar o contra-ataque E o cansaço No vídeo que eu tava falando É justamente isso Este é o Itaqui Botou o rasteirinha pro Lourense O cruzamento fechado E vai! Tentativa com o Lourense Tenta a inversão de jogo Pro Daniel Borges Tira de lá o Lourense A marcação Fez o passe Tem liberdade Olha o Brasil chegando com o perigo GOOOOOOOL Mossoró Lourense Cali André Castro Cali só tocou pro Lourense A posição é boa! Substituições já feitas pelo técnico Klemmer Primeira coisa pra acontecer nesse jogo E que o Brasil parecia ter o controle do jogo E de repente o país acabou Agora sim, bota na frente O Michel já tá pedindo Lourense conseguiu travar Escapa da marcação também Do André Castro Mas pra dentro Lourense É pra ele Lourense Ajeitou Põe a bola Manitou É o passe Lourense briga Tenta a sobra Tomou a frente o Lourense Tenta achar o espaço E a bola trabalhada pelo Fez o passe lá no meio Põe a bola Batida do Lourense Bola pra frente Eduardo Bauerman A bola vai sobrando com o Lourense Aqui pela direita No bico da grandeira Belíssimo passe De frente Mas aí logo já Consertou com o Jardel Que é um volante Na esquerda Se apresentou Cruzamento Itaqui Luiz Eduardo Tentou Voltou Wagner insistiu Olha a bola pro gol Lourense Encara o Diego Renan Balança o corpo Tenta a tabela Itaqui Lourense Itaqui Dênis Pelo alto Alex Alves Tira de cabeça Chiquinho Pega a sobra Aperta o Lourense A bola vai pra fora E o lateral Cortou pra dentro Com a canhota Bateu pro gol Explodiu Olha a chance Bateu pro gol Lourense Gol Olha o contra-ataque Dois contra um Lourense Marcada o gol Carlson Ele o goleiro E